Você é ceganinha Não tenho sangue de ser amor Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com teu pai E quero saber Se ele concorda com o casamento entre você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nosso plano Só porque eu não tenho sangue de cigano Só porque eu não tenho sangue de cigano Você é ceganinha, dona do meu coração Você é ceganinha, dona do meu coração Não tenho sangue de cigano Mas vou pedir a sua mão Não tenho sangue de cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com teu pai E quero saber Se ele concorda com o casamento entre você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nosso plano Só porque eu não tenho sangue de cigano Só porque eu não tenho sangue de cigano Hoje à noite eu vou falar com teu pai E quero saber Se ele concorda com o casamento entre você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nosso plano Só porque eu não tenho sangue de cigano Só porque eu não tenho sangue de cigano Só porque eu não tenho sangue de cigano